Oi, tudo bem? Bom dia, Pedro, tudo bom? Oi, tudo bem? Pode esperar ali um pouquinho? Não, tô bem aqui. Tá. Eu queria o uso do mês, por favor. O uso do mês? Isso. Tu queres que eu coloque na sacolinha de centro? Tá bom, vai. Já te trago, tá, Pedro? Só um minuto. Pode esperar ali. Eu vou demorar um pouco, talvez. Não vai demorar. Eu fico aqui. Aqui, Pedro, preciso só que tu assim pra mim e já coloco na sacola, tá? Prontinho. Certo, Pedro. Usa todos os dias, tá? Tá, pode deixar. Mas pra que que são esses medicamentos? São medicamentos pra uma infecção viral. Pra que tipo de infecção viral? É pro HIV. Oi? Tchau, tchau. Tchau, tchau.